Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é João Pérez, eu sou jornalista e um dos criadores de uma organização chamada O Joio e o Trigo, que trabalha há cinco anos com investigações sobre alimentação e poder de corporações. Bom, as eleições de domingo têm muitos significados para a gente aqui no Brasil. Para a nossa organização, acho que um dos significados principais é de que a gente ganha, vamos dizer assim, quatro anos para salvar os sistemas alimentares brasileiros. O sistema alimentar brasileiro, nosso arroz, feijão, a mandioca, o milho, ainda é relativamente preservado, ainda é conhecido pela nossa população, ainda é parte da nossa cultura alimentar. Então, os próximos quatro anos dão para a gente uma chance de uma agenda emergencial que salve esses alimentos que vêm sendo atacados em várias frentes. no meio do consumo, pelo avanço dos ultraprocessados, que se deu de forma rápida nos últimos anos por causa da crise econômica. Então, muitas pessoas migrando para o macarrão instantâneo, para a salsicha, para produtos que se tornaram mais baratos do que a nossa alimentação tradicional. E, em outra frente, do ponto de vista da produção, a gente teve um avanço muito forte nas últimas décadas e, particularmente, nos últimos anos, da soja e do milho voltado para a exportação. Então, isso tem representado uma perda acelerada das áreas de cultivo de arroz, feijão, mandioca, tomate, batata, batata doce, uma série de alimentos que fazem parte da nossa cultura alimentar e que estão sob ameaça, nesse momento, pelo desmonte de uma série de políticas públicas que davam sustentação a essas produções no Brasil. Então, a nossa expectativa, nos próximos anos, é poder discutir os caminhos para garantir essa nossa cultura alimentar, a preservação, a valorização da nossa cultura alimentar e garantir a produção de alimentos saudáveis e que isso se reverta em uma série de políticas públicas voltadas à nossa sociedade, à nossa alimentação e à nossa cultura. Obrigado, um bom evento.